Deu-lhes a morada e o número de telefone da irmã e prometeu manter-se em contacto. Vamos manter sempre as linhas de comunicação abertas entre nós. Ela sorriu, reconfortada pela familiaridade do seu estilo de comunicação único. A internet permitiu a criação de milhares de novas formas de dar tempo e dinheiro. É o primeiro telemóvel a utilizar aço inoxidável e vidro mineral no seu envólgo elegante. O número de retalhistas offline que vendem portáteis remodelados pode ser muito inferior ao dos retalhistas online. Também tem páginas nas redes sociais, onde os fãs conseguem acompanhar o que está a fazer. Agora inclui um link para o seu website, o que faz a sua loja parecer muito atraente. Desculpe para mais vídeos como esse, e veja o nosso site para mais exemplos e funções. Obrigado.